As 7 mensagens espirituais transmitidas pelos beija-flores, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia os beija-flores são vistos como mensageiros do mundo superior. De acordo com as lendas, esses pássaros flutuam no ar e podem entrar em dimensões muito diferentes da nossa. Os nativo-americanos acreditavam que os beija-flores trazem cura e luz divina, e oferecem alegria, amor e sorte para aqueles que se aproximavam. Abaixo estão as 7 mensagens espirituais que esses belos pássaros nos transmitem. 1. Leveza física Os beija-flores são animais leves, de pouco peso. Essa leveza nos transmite a mensagem de uma vida livre de tudo aquilo que nos sobrecarrega e nos torna infelizes, tristes e cheios de cargas emocionais que nenhum bem nos fazem. Também nos inspira a mantermos vidas iluminadas, livres de dúvidas, preocupações e medos. Quando temos uma existência leve, permitimos aos nossos espíritos a liberdade de vagarem para diferentes lugares, assim como os beija-flores. 2. Adaptabilidade Os beija-flores são considerados os menores pássaros do mundo, com uma média de apenas 5 centímetros de comprimento e peso de 200 gramas. O seu tamanho e peso facilitam com que voem sem esforço e permitem que realizem incríveis movimentos acrobáticos no ar. Para esses pássaros, é fácil voar em qualquer sentido desejado mudar de direção e velocidade em um segundo. Essa habilidade dos beija-flores é um lembrete do quanto devemos ser adaptáveis em nossas vidas. É necessário que sempre estejamos dispostos a recuar em algum movimento, seguir em frente com nossos planos ou analisar situações de diferentes pontos de vista, mudando o rumo quando se mostrar necessário. 3. Persistência Um dos principais alimentos dos beija-flores é o néctar das flores. Eles estão sempre em busca do lado doce da vida, persistindo em sua procura mesmo em meio a dificuldades. Sua persistência é uma inspiração para nossas vidas, pois muitas vezes desistimos de encontrar aquilo que desejamos rapidamente. Saiba que a vida está cheia de doçura, você apenas precisa saber onde procurar. 4. Infinidade Ao voarem, as asas dos beija-flores se movem em um padrão que remete ao símbolo do infinito, um número 8. Esse padrão pode nos ensinar que o tempo nada mais é do que uma ilusão da mente, o que nos motiva a pensar considerando outras razões além do tempo, a curar o passado e focarmos nossa atenção e consciência no momento presente, pois é o único que temos garantido. 5. Profundidade Os beija-flores são equipados com bicos longos e estreitos e línguas ainda mais longas. Isso permite com que atravessem as partes amargas das flores e alcancem a doçura que se esconde em seu interior. Fazendo uma analogia com nossas vidas, somos ensinados a ir além das aparências, das primeiras impressões. 6. Quando analisamos coisas ou pessoas superficialmente, nós nos privamos de enxergar a verdadeira essência que se encontra no núcleo, que nos permite enxergar além de uma possível amargura inicial. 6. Alegria Beija-flores são pássaros felizes, que voam de flor em flor motivados por seus objetivos, e vivem plenamente seguindo o caminho mais positivo em busca daquilo que o traz felicidade. Com isso, ensinam que mesmo em meio aos imprevistos e negatividades, temos a opção de escolher fazer da alegria uma constante em nosso caminho. 7. Autenticidade Beija-flores tem uma característica que os distingue de outras aves, o zumbido suave de suas asas. Crê-se que esse zumbido nos transmite cura e energia. Todos nós temos nosso próprio zumbido, uma característica que nos difere daqueles ao nosso redor, e não devemos ter medo de mostrá-la. A sua particularidade pode ser um exemplo ou energia de cura para alguém ao seu redor. Seja fiel a quem você é. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.